Hoje foi um dia importante para nós aqui em Eunápolis, na verdade no extremo sul, ontem em Itamaraju, hoje em Eunápolis, amanhã em Porto Seguro. E um dia onde a gente mostra que é possível, o país passa por uma crise, mas estamos aqui com o BNDES oferecendo linhas de financiamento, assim como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Desimbaía, Banco do Nordeste, então todos os agentes financeiros aqui presentes, tivemos um bom público aqui de empresários aqui na sala e é dizer que o SEBRAE está à disposição, falávamos sobre diversas frentes de trabalho aqui no extremo sul da Bahia e é isso, desejar a todos sucesso nos seus negócios. O BNDES esteve aqui em Eunápolis hoje para falar sobre as principais linhas de crédito para a micro, pequena e média empresa. No caso aqui falamos sobre BNDES automático, BNDES finame, BNDES progerente e cartão BNDES. Na verdade estamos aqui participando do que a gente chama seminários BNDES-SEBRAE de crédito, que isso aí está acontecendo em todo o Brasil e aqui no Nordeste ele fica a cargo do Departamento Regional Nordeste do BNDES, junto com o SEBRAE dos estados do Nordeste. Essa semana o extremo sul está sendo beneficiado com uma rodada de negócios dividida em três partes, em Itamaraju, Eunápolis e Porto Seguro. É uma rodada de negócios capitaneada pelo BNDES e o SEBRAE, instituições locais, CDLs, Câmara. É uma rodada de negócios que fala sobre as linhas que o BNDES tem, onde vêm os empresários e instituições financeiras que aplicam essas linhas localmente. A desembaía está presente como outros agentes financeiros. Através do BNDES, como também em outras linhas, nós podemos atuar no fomento, que é o foco da nossa ação, em expansão de empresas, em introdução de novas empresas, empreendimentos de valor agregado, de um grande número de emprego e que trazem recursos também de impostos e tributos para o Estado. Através dessa rodada nessas três cidades, que, a rigor, se repete basicamente semestralmente, os empresários tiram suas dúvidas e vêm até nós com suas demandas de financiamento para suas necessidades mais imediatas e de expansão. Tivemos hoje, em Alnápolis, uma casa cheia, com muitas perguntas, onde houve consultas posteriormente para os bancos e acho que tem sido um sucesso que deve se repetir cada vez mais. Venham também, nas próximas redadas, quando vocês forem convidados. Venham às instituições que podem trazer o crédito responsável para o seu crescimento. Venham às instituições e associações de classe que podem auxiliar-os ao melhor desempenho da sua empresa. O SEBRAE está pronto, os CDLs também. E assim nós todos teremos o extremo sul mais forte. Para isso que nós estamos aqui. Obrigado. Estamos aqui hoje na CDL para apresentar esses seminários de crédito. Aproveitando nesse mês de março, mês da mulher, você que aqui hoje esteve, você que não esteve, aproveite para ver na TV Web Cultura esse momento onde o mercado tem dinheiro, tem crédito, tem possibilidades e tem você para investir, para empreender, para fazer o algo mais. Não temos que esperar só esse governo, onde tem muito o que melhorar, mas temos que fazer o nosso lado, que é justamente buscar, qualificar. E junto, a CDL faz isso, junto com o SEBRAE, nós estamos aí, estamos aí nesse 2016, já iniciando para o dia 17, o primeiro treinamento que é atendimento. Então, somando crédito, somando compromisso com o mercado, somando o empreendedorismo, faça o algo mais, não espere acontecer. CDL e você, TV Web.